É mais conhecido como profeta, Davi Rebolo, e muita gente pensa que ele é de Chile, porque ele viveu em Chile, Equador, mas ele é uruguaio, mas sobretudo você é nosso irmão, né? Então, irmãos, nós aprendemos muito, muito, muito com ele, porque este homem sabe trabalhar em diferentes dimensões. Eu queria que alguns de vocês podem até estranhar, mas Deus está abrindo para a Igreja de Jesus novas dimensões, e ele desde seus 14 anos tem vivido essas dimensões diferentes, tudo aquilo que Ezequiel vive, e nós falamos assim, mas o que quer dizer isso, né? Mas ele realmente tem experimentado, amém, irmãos? Então, com muita alegria, Deus te abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, doutora Neuza, por tanto carinho, amém? Quero agradecer antes de dar a palavra, de parte da minha família, apóstolo Marisol, minha filha, pessoalmente, por todos aqueles que têm intercedido por nós, doutora Neuza, e a família do Ágape, apóstolo Lúcia, com todo o MCI. Foi um ano de batalhas, mas não há um som sem se passar pela cruz, né? Assim que, através da aprovação, nós temos que ser aprovados. O importante não é o tempo da prova, senão o manto obtido através do sofrimento, e Jesus falou que nós tínhamos que ser batizados com o mesmo batismo que ele experimentou, amém? Pero eu trago os carinhos, nossa esposa, minha esposa já está em uma etapa relativamente muito boa, e somente se fortalecendo, nada mais, para dar continuidade e que podamos seguir o nosso trabalho nos Estados Unidos e nas nações, amém? Assim que, obrigado a cada um de vocês por ter orado, realmente as orações foram necessárias, e eu creio que reduzeram o tempo da batalha para que nós conseguíssemos sair, talvez ileso da batalha, não iguais, diferentes, mas ungidos, amém? Porque Deus não vem restar, Deus vem nos ungir, amém? Eu disse que eu falava, você está morando agora em Maiano. Isso, amém. Faz um ano, em fevereiro do ano passado, nós fomos morar nos Estados Unidos, uma decisão sabendo que nós precisamos de um tempo como família, e também abrir um ministério lá, que era um chamado do Senhor, e ficamos um ano por um tema de documentação dentro do país, que não deveríamos sair porque seria abandonar a tramitação que nós estávamos fazendo. Por isso estranhamos o Brasil, amém? E por um período... É, senti muita falta, glória a Deus, glória a Deus. Senti falta de que me corrigiram, doutora Nelson. Mas, glória a Deus que estamos aqui, muitas vezes nós queríamos voltar e estar aqui, e de verdade ficava o coração apertado, meu Deus, um mês mais, um mês mais, mas já a medida chegou, e glória a Deus, porque tudo tem seu tempo e tem seu preço, amém? E Jesus, depois de 30 anos, podia dizer, bom, estou esperando 30 anos, vou ministrar. Não, pegou 40 dias a mais. Então, às vezes Deus coloca nos nossos planos esses dias a mais para nós esperarmos antes de poder fazer tudo o que nós desejamos, amém? Mas, estamos aqui e amamos o Brasil de uma maneira muito, muito especial. O Brasil ocupa um lugar muito grande no nosso coração e sempre vou falar isso em qualquer outro lugar, amém? Porque, de verdade, este país é especial porque cremos no que ele tem de parte de Deus, amém? O lindo de vocês não é vocês, é o que Deus colocou. Amém! Amém! Ok? Pero isso é tão especial que é único, amém? Ok, assim que obrigado por tudo isso, lembro para os sermões, aqueles livros que estão ali. Até agora tem três, Dimensões do Espírito, vou falar por ordem, que fala todas as dimensões proféticas que nós podemos acessar, certamente muitos têm. Trono sobre Trono, que é um manual de guerra espiritual, que fala dos governadores das trevas, que nós temos que confrontar, e Corpos Transmissores de Glória, que fala especificamente sobre, digamos, um pouco da restauração dos valores da Bíblia, do que Deus espera para os nossos corpos pessoais e como corpo, como igreja, amém? E também dos corpos espirituais que estão diante do Senhor e que estão dispostos para servir a igreja do Senhor, amém? Tem outro, um par de livros aí, o Protocolo de Lilith e o Pavilhão do Ocultismo, pero ele está em processo, creo que para o Batalho Espiritual nós já vamos ter aqui no Brasil em português, em julho, amém? Em julho, para que vocês possam ler, é muito sobre guerra espiritual, pero especificamente para libertadores. falamos muito da mente e algum desses princípios, já vou dar antecipado para vocês nesta noite e em outras noites, para que vajam tendo essa ferramenta, amém? Para o trabalho de vocês. Tem dois livros aqui especiais, Protocolo de Jezabel, vou fazer o comercial do Maurício, ideal para a sogra. Esse eu aprendi. Verdadeiramente, irmãos, muito nós temos ouvido sobre isso, mas ainda é necessário porque os demônios não morrem, nem se jubilam, nem se aposentam, ok? Ok. Aleluia. E DNA, amém? Um outro livro muito bom para você conseguir e poder trabalhar sobre eles, amém? Glória a Deus. Estamos prontos? Amém. Aleluia. Fale para o seu irmão, aleluia. Diga glória a Deus. Diga Jesus está aqui. O seu Espírito está em nós. Algo acontecerá hoje. Fale para ele, você será mudado em outro homem ou em outra mulher. Fale de novo, você será mudado neste dia em outro homem. Aleluia. Aleluia. seremos mudados em outro homem pelo Espírito Santo de Deus, que vem para transformar. Há dias específicos em que Deus desce entre os homens e Ele não vem para nos dar um dia mais tradicional, um dia mais de costume, se não que Deus quer fazer algo que atingirá os próximos anos de nossa vida. Por tanto, é um dia de mudança, de transformação notória, impressionante, onde aquilo que Ele faz não é algo comum, não é algo lógico, é algo que supera toda a realidade que nós temos vivido e sofremos uma transformação direta da mão de Deus. Cada crente é chamado a cada dia a se esforçar, a batalhar por a santificação, por a transformação da sua vida. Mas há momentos especiais em que Deus mesmo intervém com a sua mão para transformar as nossas vidas. Estou aqui hoje porque creio que estes dias a mão de Deus vai estar trabalhando em nós de tal maneira que seremos transformados. Por mão de Deus. A mão assinal o reino de Deus, o ministério de Jesus Cristo operando em nós. Glória a Deus. Assim que estamos esperando essa transformação para este dia, para esta noite, amém? Algo deverá acontecer. Mas pastor, nós temos tantos anos no ministério. Sim, você pode ter muitos anos. Você pode ter caminhado ao lado de João Batista. Mas é um dia que Jesus te diz venha, siga-me. Farei de você alguém diferente. Você está acostumado numa dimensão, o mar. Mas hoje a dimensão é diferente. Aleluia. E esse é o dia em que nós devemos esperar. Amém? Eu quero falar nesta noite eu creo que já tenho falado aqui sobre algumas coisas do apóstolo, do profeta. Mas hoje eu quero falar sobre a biogenética do intercessor. O intercessor tem que ter uma vida diferente. Uma vida basada na genética, não na mente. O poder do intercessor não está do libertador, não está no conhecimento. Está dentro de sua própria genética. Ele foi projetado, ele foi desenhado para ser uma máquina de libertação. como toda maquinária tem desgaste. Tem peças que têm que ser trocadas. E muitas vezes nós vemos ao longo do passo os libertadores esgotados, os libertadores a vezes cansados, fatigados, ou com várias situações. Então, a gente se pergunta o que está acontecendo. Porque realmente os libertadores, os intercessores, são as pessoas que se comparássemos com a maquinária seria a parte da engranagem. Tem tanto rozamento com as trevas, tanto involucramento, tanto confronto, que a tendência é se cansar primeiro. Mas isso não é o projeto de Deus. Porque Deus não desenharia algo e nos colocaria uma carga maior do que possamos suportar. Então, onde está a força de novo? Qual é o som que nós precisamos? Como nós podemos renovar ou trabalhar 10 anos, 15 anos sem ficar malucos? Ah, um bom índice de libertadores que ficam malucos. Ah, um bom índice de libertadores que terminam ficando endemoniados, possessos. Você ou desiste? Mas desistir não é emocional, é a pressão da jornada. Então, quando Jesus começa o ministério da libertação, o primeiro lugar onde ele vem executar o seu ministério é dentro da sinagoga. pelo tanto, era dentro do povo dos, não vou dizer cristão porque não era um cristão, mas dentro dos religiosos. Pelo tanto, se nós somos libertadores, quantos são libertadores? Quantos querem fazer libertação? Invece a olhar para o lado. Há vários suspeitosos dentro da casa. A primeira libertação que nós precisamos fazer é dos que estão junto com o nosso lugar. Nós temos uma norma dentro da igreja. nós dizemos que não recebemos nem apóstolo, nem profeta, nem pastor, nem mestre, nem evangelista, nem blá blá blá. Nós recebemos pessoas. E quando falamos de receber pessoas, porque mesmo sendo pastor ou tendo a graduação que tenha, quando chega na igreja, ele é simplesmente um alma que precisa ser liberta e impartida. Então, nós passamos por um processo de libertação e tratamos de atender essa pessoa como que ela nunca houvesse sido liberta. Mesmo que ela tenha sido mestre e ensinado a outra libertação, porque nós não podemos assinar um cheque de outra pessoa. Nós assinamos os nossos próprios documentos. Então, é um erro garrafal da igreja assumir que porque estamos nesta banca sendo preparados, nós já estamos libertos. Se entende? Agora, dentro dessa dimensão dos libertadores, dentro dessa genética dos libertadores, nós vamos encontrar de maneira simples espécies diversas, diferentes, pero que precisam ser libertas. A Bíblia nos fala de pessoas que mudaram de súbito em outras pessoas. E nós encontramos na igreja, nas congregações, pessoas que de um dia para a noite, elas mudam de súbito. Eu não estou falando só de irmãos, estou falando de ministros, de lideranças, de diáconos, de pastores, de apóstolos, que quebram relacionamentos, que de pronto de ser uma ajuda dentro do ministério, se transformam em uma oposição viva, latente. E você olha para ele e diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? É uma pessoa que você vê ele parada, firme, um libertador, um ungido, uma pessoa que caminhou com você, que está preparado, supostamente. E de pronto vai uma mudança na vida dele. No livro de 1 Samuel, no capítulo 9, nos fala uma delas. O rei Saúl, né? Quem pode mudar um homem? Só? 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 Obviamente, nós chegamos a Deus, conhecemos a Deus e Deus nos muda, certo? Pero também Satanás tem o poder para mudar. E o problema não é os que são mudados por Deus, o problema é que são mudados por Satanás. Então, quando nós falamos de um dia de mudanças e de transformações, não toda transformação vem de Deus, nem toda sabedoria vem de Deus. Há outro tipo que se manifesta com outro tipo de frutos. Em 1 Samuel, capítulo 9, nos fala, vamos ler direto no 10. Você conhece toda a história, Saúl teve um encontro com Samuel e Samuel começa a falar para ele respeito a alguns sinais de coisas que aconteceriam naquela jornada. Diga, jornada. É aquele dia, né? Era um dia, fala, um dia de mudanças, um dia de transformação. No capítulo 10, verso 6, diz, então o Espírito do Senhor vendrá sobre você com poder e profetizarás com eles e será mudado em ouro e quando te houvesse acontecido estes sinais, faz o que te venha à mão, porque Deus está, porque Deus está contigo. Ok, isso é uma profecia, certo? Ok, uma profecia. Capítulo, verso 9, nos fala do cumprimento da profecia. Aconteceu depois que volvendo ele ou dando as espaldas para se apartar de Samuel, foi mudado seu coração por Deus e todos os sinais aconteceram naquele mesmo dia. Ok, e depois vem os resultados, verdade? Mas Saúl é contado entre os profetas. O que aconteceu com Saúl então? Foi muito simples, ele foi mudado em outro homem. Quem mudou ele? A escola da Neusitioca. Quem mudou ele em outro homem? O Congresso de Libertadores. Você sabe que ele não era uma pessoa muito alinhada em algumas áreas, né? Porque ele teve dificuldades. Ok, está bem. Depois ele se encontra com Samuel. Procura Samuel. O seu coração era diferente, mas ele é tratado quando ele recebe a profecia de Samuel. A profecia está ali, Deus permite a palavra, ele se retira e quando ele sai do ambiente profético, há um som vem sobre ele. Sozinho ele encontrou, há um som desceu. Então, o poder mais grande de transformação que existe no universo é um som do Espírito Santo. Se ela vem, ela pode mudar uma pessoa num só dia e dar uma identidade que nunca teve. Mentre esteja um som sobre essa pessoa, ela será diferente. Nós temos isso na Bíblia monte de casos. Só estou tomando este exemplo porque nos fala de uma forma muito clara que foi naquele dia. Profecia para o seu irmão, hoje você será mudado. Ok. Vou deixar um momento a mudança da unção e vamos entrar para outra mudança. Quando é mudado por outra força. Porque neste conceito aqui nós temos que tomar o princípio espiritual. uma forte unção, uma forte presença pode mudar a mente e a alma de uma pessoa. Pode investi-lo de um poder sobrenatural. Nós sabemos que a única fonte é de Deus mas o inimigo tem suas forças e seus poderes sua mecânica seu sacrifício etc. Ok. Então nós encontramos nas escrituras outro homem lá no livro de Daniel certo? O rei Nabo Cudonosor Ok. eu quero que você grave os princípios para nós fazer aplicação disto nesta noite. Diz que de pronto ele teve uma visão ele teve sonhos Deus falou com ele não entendeu a revelação trouxe o profeta o profeta da interpretação a revelação veio pero Daniel Daniel fala de uma forma muito clara que a mente dele seria mudada fale eu sou o que minha mente é não é nova era por si acaso isto é bíblia você é o resultado por isso você tem que ser transformada a mente a mente quando você ela muda a mente todo você é mudado certo? lá pelo capítulo 4 de Nabucodonosor no verso 16 diz seu coração de homem foi mudado e será dado o coração de uma bestia como fala em português é de um animal tá bom de um animal e passará sobre ele sete tempos que se transformaram em sete anos foi mudado em outro fale para o seu irmão Nabucodonosor foi mudado em outro homem eu faço você repetir só para que você vaja se gravando com as palavras gravitacionais que estão aqui a palavra do espírito que estão soando sobre este lugar e Deus quer desestruturar algumas forças das trevas hoje vamos desarmar algumas armas que o inimigo tem inserido sigilosamente porque são como armas de tempo que estão ali tac 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 você não vê pelo dia que detona já é tarde depois da explosão não adianta remediar ok então estamos debaixo de um princípio de que uma força um som forte pode mudar uma pessoa a mente a alma de uma pessoa em outra coisa Nabucodonosor momentaneamente tinha a aparência de rei sua posição de hierarquia seguiu igual pero imediatamente que chegou o cumprimento dessa visão a sua mente a sua alma os seus sentimentos as suas emoções se transformaram num de uma de uma besta de um animal de uma fera talvez de um semi-homem globo um homem um lobisomem isso vamos usar uma expressão mais comum talvez foi o primeiro lobisomem de história não foi o primeiro temos algo diferente e veio a transformação da genética porque o corpo dele mudou e teve outra aparência certo o sábito acostume em vez de comer no palácio coisas imundas agora estava comendo ervas a sua dieta a sua alimentação perdeu todo o sentido de humanidade ele foi mudado em outro homem de súbito de um dia para o outro seguirá acontecendo isto? essa é a pergunta que nós precisamos responder nesta noite se não somos transformados por Deus você nunca observou no mundo quando vem uma pessoa e ela diz eu jamais serei igual ao meu pai porque ela sofreu determinados traumas persecuções algumas coisas e ela diz eu jamais vou ser como meu pai está certo ela não vai ser como seu pai ela será um monstro diferente esse é o problema e dentro da esfera espiritual da igreja há pessoas que de súbito num momento algo entra dentro delas e elas atacam a figura da autoridade elas vão contra aquele que formou que adestrou que preparou que limpou que curou que sarou ela e ela diz ele está errado eu não serei como ele ou como ela ele será um monstro diferente então na igreja nós temos irmãos que já deixaram de ser irmãos que se transformaram de súbito uma manhã se acordaram e eram um monstro diferente pensem na sua região na sua igreja no seu lugar onde você está o problema não é não estou para denunciar o que já aconteceu temos que ver o que acontece o que leva eles lá o que é que toma eles de súbito para que aquela pessoa que esteve servindo que esteve trabalhando numa esfera de pronto ela é algo totalmente diferente do que ela queria até mesmo um libertador pode estar fazendo libertação mas ele pega uma mudança de súbito por exemplo há muitos casos uma irmã boa senhora numa igreja tradicional uma família completa mais de 20 anos de matrimônio uma senhora para que você entenda o perfil moral dessa senhora que nunca usou uma calça não estou dizendo nada calça só a mentalidade dessa senhora só faldinha cumprida saia saia cumprida pessoa recatada tímida que honra a casa o matrimônio de súbito algo clic e começa a atacar a família golpear o marido blasfemar crente e a glória a Deus pelos crentes crente a blasfemar etc etc e um bom dia bom dia uma senhora 20 e tantos anos de casada filhos grandes se começa a sacar a roupa tirar a roupa e sair nua para a rua a única palavra que cabe em nós é está maluca está louca pero a verdade é que nós como libertadores não podemos aceitar alguns termos porque cada vez que você aceita este está maluco este está doente você está rejeitando e está transpassando a opção pero no mundo espiritual nós não podemos dizer este está maluco porque do momento nós já evadimos a responsabilidade e já tiramos jogamos para a ciência eu diria está possesso precisa de libertação nós não podemos desistir eu creio que estou falando a pessoas que são chamadas a ser libertadores estou certo a verdade amém então você não pode desistir você não pode pensar no outro porque do momento que você delega ele para a ciência é só medicina tratamento blá 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 e dentro de 10 anos estará na mesma situação ou pior então nós temos que descobrir qual é o mistério qual é o espírito por onde entra qual é a sistemática que toma uma pessoa que aparentemente é normal e como ele pode trabalhar de maneira tão porque não é algo está fazendo que ele trabalha em tanto silêncio que tem a legalidade espiritual para um dia de súbito a mulher que dorme do seu lado o pastor que ministra sua vida de pronto foi mudado em outro homem que tem a imagem e a semelhança das trevas a Bíblia nos fala de uma forma muito clara que uma das autoridades de governo é transferir a imagem e a semelhança as potestades transformam com sua imagem e semelhança as pessoas portanto se nós analisássemos e discerníssemos as aparências das pessoas nós poderíamos identificar os poderes espirituais que estão governando ela sim estão seguindo ok agora nós vemos ok está bem isso acontece com um irmão uma pessoa que não está não sempre faz algum tempo lá no Chile havia um pastor que trabalhava muito guerra espiritual não estou dizendo que não se faça nós fazemos guerra espiritual só estou contando um caso que não é tão isolado e deu pronto esse pastor fazendo ungimento autoprofético toda a receita espiritual que nós temos que qualquer mistério tem e esse homem não era do nosso ministério mas nós orávamos e abençoamos porque é um dos tantos que está pelejando pela mesma causa a favor de uma nação ato profético reuniões apostólicas recebendo os mero mero apóstoles profetas videntes das nações evangelistas algo está fazendo para o reino de Deus um bom dia ele vai fazer um ato profético num cemitério e quando ele está no cemitério ele fala para um dos discípulos dele não se devolta eu vou fazer um ato profético para você por motivo nenhum vai virar-se virar-se para ver o que eu vou fazer então o discípulo está bem você coloca de espalda está orando de costas está orando e ele abriu um túmulo pegou um soço e o discípulo não está vendo está de costas só que se a mulher de Lot não resistiu imagine um discípulo desta era então o discípulo não ficou em salvo porque aqui tinha que dar o testemunho ok e o pastor estava comendo o soço como cão não é alguém estranho poderia ser algum de nós um ungido de muitos anos um ministro um sacerdote pai de família pastor guerreiro valente irmão de sangue o processo vem ali amanhã vamos falar um pouco do que é a genética e você vai entender porque comi os forços qual é o espírito padrão hoje eu estou só dando a entrada mordendo comendo aquilo não que isso é necessário porque blá 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 poucos dias depois um irmão com um problema pastor não aguanto mais eu tenho relações sexuais com o pastor e quando essa falou eu também e outra eu também e já houve um escândalo e vem a mídia e já não são duas são mais de 30 isso não é uma tentação mais de 30 mulheres fazia elas dançar tirava roupa blá 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 e depois demais como? daqui pra lá hoje em dia está como bobo comendo suas próprias coisas totalmente estão entendendo? foi mudado em outro homem quanto? será sete anos? serão três? ou será definitivo? a pergunta é qual é a força que muda eles? por onde entra? qual é a legalidade? qual é o processo operativo que muda a pessoa? de súbito nós vemos que Nabucodonosor foi altivez está fácil altivez ok mas Nabucodonosor não era irmão Nabucodonosor não tinha a sangue que nós temos na igreja Nabucodonosor não tinha a revelação que nós temos a instrução a formação que nós temos não era da família era impio mas qual é o problema desta geração com os irmãos com os libertadores com a igreja com o sacerdócio que se está corrompendo de tal maneira que nem no mundo acontece o que está acontecendo na igreja será que de tanto fazer guerra com o mundo espiritual não estamos descuidando áreas da nossa vida que realmente nós tínhamos que vigilar e que de tanto nos vigiar pela vida de outro não estamos deixando de vigiar pela nossa? não chegará o momento de que nós como libertadores teríamos que ir ao joelho buscar o rosto do Senhor para dizer Deus denuncia o meu próprio pecado mostra-me minhas próprias cautividades Deus mostra tudo que te desagrada quais são os códigos escondidos qual é a operação das trevas que está crescendo dentro de mim pela tua misericórdia pelo teu sangue faça isso comigo hoje não será que depois de tantos anos nos convertimos em bons profissionais que já sabemos tanto da libertação que nós esquecemos que nós precisamos ser libertos esse é o nosso perigo esse é o nosso perigo aquele foi tão altivo que ele disse olha tudo que eu fiz a obra das minhas mãos uau tenho vou só parafrasear 25 anos fazendo libertação treinei 80 mil soldados no Brasil fiz blá 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 só parafraseando né você já já é master você já faz libertação por telefone glória a Deus por facebook pela mídia você faz libertação aperta um botão todas as pautas da libertação enviado já está depois chega o reporte foi livre foi livre glória a Deus já sabemos tudo que não vigiamos nossa própria alma a obra das minhas mãos sua mão não serve é a mão de Deus se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios o reino dos céus está entre nós somente ministramos libertação porque nosso nome está escrito no livro da vida porque temos uma herança comprada pela sangue do cordeiro só ministramos libertação o diabo não teme a força do nosso conhecimento da madurez da nossa revelação ele teme que você tenha um nome escrito do qual ele cada vez que quer entrar em você não pode acessar porque ele desconhece esse nome que só o pai conhece porque você foi mudado seu nome já não conta mais astrogildo renato já foi embora esse nome não conta mais agora é o nome do espírito quando ele vai buscar você nas trevas e no profundo do abismo ele busca ele vê que de todas as prisões que ele tem nenhuma bate com seu nome porque ele não tem acesso ao mistério do seu nome essa é sua autoridade no campo espiritual agora estamos falando de pessoas que mudam num só dia num momento agora Saúl nesta cena ele é mudado da maneira certa ele é mudado pelo som pelo poder do espírito mas outro dia ele faz outros actos incorretos e Samuel diz você tem feito de maneira louca e essa noite Deus tirou o reino desse dia está certo? a problemática das pessoas hoje hoje estão em A amanhã estão em B o que vamos fazer com eles? como podemos nós conseguir que algo diferente aconteça? de verdade nós precisamos dentro da igreja uma reforma no nosso coração no nosso interior de tal maneira que a semelhança de Jesus seja tão grande em nós que nenhum dos códigos das trevas elas possam se manifestar porque eles foram destruídos destituídos pela imagem e semelhança de Jesus Cristo em nós as pessoas seguem mudando todo o tempo elas sempre estão mudando nós oramos pelas pessoas que são transformadas mas muitas delas são transformadas do jeito errado terminamos lá no Gadareno um dos casos mais notórios de transformação um homem isolado um homem perdido no meio das trevas diante de caixões dormindo em túmulos comendo cadáveres rompendo correntes e quando Jesus diz que chegou naquela região o espírito era territorial o espírito que estava nele era regional e Jesus começa a falar com ele esse homem é um caso completo de alguém que foi transformado em outra pessoa é um abocodonosor moderno é um lobisomem moderno está nos sepulcros carroñero entre todo que é imundo pero Jesus chega perto dele e fala qual é o seu isso que diz sua bíblia Jesus perguntou para ele qual é o teu gênero qual é a tua espécie e ele respondeu nós somos uma legião aquele homem religião inteira o seu ministério a sua igreja o seu lugar e você vai precisar de ter acesso a uma posição espiritual de tal autoridade que para poder remover espíritos territoriais que estão em regiões inteiras assentadas agora a influência do espírito gadareno já está nas nossas cidades aos montes ande pelas praças saia pelos lugares saia pelas ruas e você vai ver o mesmo espírito dos gadarenos está nos góticos está no cine está em todo lugar espalhado na nossa juventude é aplaudido é desenhado é apresentado na mídia em todo lugar é aplaudido é aprovado é firmado é celebrado está em nossos lugares o que nós precisamos entrar com um nível de autoridade que podamos confrontar isso para reverter o processo e mudar de novo aquele homem o destino dele estava em sua genética era um destino de cobertura gage iria detrás protegeria os seus irmãos cobriria as espaldas dos seus irmãos agora estava possesso essa figura de muitos libertadores que Deus chama e predestina prepara eles para cobrir para proteger para estar detrás mas em vez disso eles ficam golpeados no caminho assim como Jesus mudou aquele homem em Gadara Jesus pode mudar a vida hoje de muitas pessoas no processo inverso diz que primeiro Deus chamou a Saúl segundo Deus ungiu a Saúl e o aprovou pero no passado tempo quando Saúl comete determinadas desobediencias diz que Samuel passou toda noite intercedendo orando em favor de Saúl lembra disso certo e que Deus falou para ele que Deus falou que mais essa era a mensagem para 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 Saúl certo não não mas o que Deus falou para Samuel quando ele estava orando intercedendo Deus proibiu diretamente Deus proibiu que Samuel seguisse chorando e orando por Saúl qual é o princípio intercedores qual é o princípio é muito fácil se Samuel seguisse orando e chorando pela vida de Saúl Deus não poderia trazer juízo o primeiro que o inimigo faz quando quer mudar uma pessoa negativamente em outra tira da vida dela os intercessores tira a oração alinhada com o céu tira o quebrantamento em favor dela mientras há intercessão e há lágrimas genuínas em favor de uma pessoa é impossível que ela seja mudada pelas trevas está aí? pode ser glória a Deus pode ser aleluia isso significa que nós temos que o nosso maior trabalho não é o momento em que nós colocamos a mão ou a palavra seja a metodologia que você use para ministrar a libertação o que nós precisamos é levantar uma geração de tal maneira que intercedam com quebrantamento delante de Deus dia e noite em favor daqueles que Deus está prestes rejeitar mesmo que seja uma cidade inteira uma nação inteira se os intercessores estão clamando alineado com o céu eles podem deter o juízo de Deus sobre uma cidade e sobre uma nação você pode aplacar para que nunca haja transformação negativa na sua igreja cada vez perdoem que eu diga isto pero cada vez que se levanta alguém em rebelião dentro da nossa fileira cada vez que alguém é tomado possessamente a principal responsabilidade está sobre nós mesmo como intercessores que não conseguimos cobrir essa vida a suficiente tempo ele tem responsabilidade tem mas nós também não podemos evadir as nossas responsabilidades se nossa intercessão está aí se nosso choro está aí nós poderemos a tempo prever e deter a mão do adversário que precisamos mais quebrantamento que precisamos renovar nossa força de intercessão acessar dimensões que nunca entramos e começar a combatir aqueles espíritos onde eles nunca foram guerreados todavia dentro da alma das pessoas dentro da dimensão que se move as pessoas tem códigos até mesmo na genética delas que estão prestes a ser acordados despertados nós precisamos entrar a cobrir e desfazer a obra do diabo para isto apareceu o filho de Deus para não vamos desfazer só no mundo nós temos que desfazer dentro da igreja nós temos que limpar os códigos torcidos limpar as mentes das pessoas limpar os corações das pessoas precisamos fazê-lo da maneira apropriada na dimensão certa na hora certa temos que correr conseguir fazer isto a tempo antes de que seja demasiado tarde para eles Nabucodonosor foi mudado Saúl foi mudado o maior problema estava na mente o gadareno foi mudado nós temos que entender que o inimigo opera da seguinte maneira lembra que a guerra é na mente alma mente coração a permanente observação das trevas se transfere um dia uma pessoa falava eu quero descobrir mais da guerra espiritual estou pesquisando na internet péssimo lugar porque a búsqueda das trevas encontrará as trevas pero a búsqueda da luz encontrará revelação o conhecimento das trevas é aquele que Deus revela porque ele quer esclarecer algo pero a diferença entre quando Deus revela e quando você descobre é quando você descobre entra temor mas quando Deus te revela te investe de uma autoridade suficiente para desvazer essas trevas o problema na libertação é a contínua ouvir e observar os padrões da iniquidade a vara de medir o metrô divino a vara de medir do libertador se começa a inclinar para um lado e quando se inclina o coração a pessoa vai procurar muitas vezes fazer aquilo que aborreceu será isso possível estamos encontrando glória a Deus um mover apostólico profético tremendo glória a Deus mas o que acontece daqueles apóstolos que hoje em dia são primícias mas não das boas obras se não primícias da confusão e das trevas entre os homens alguns deles usam o nome do Senhor todavia usam o nome do Senhor todavia tem livros escritos mas a ministração dos libertadores deles foi pervertida você vai encontrar apóstoles que ministram libertação banhando as irmãs dando banho nas irmãs você diz como é possível que alguém que esteve na nossa igreja falando em termos genéricos do corpo de Cristo que esteve em nossa igreja que adorou com nós que abençoou o nome de Jesus com nós de pronto está num tipo de prática que é mágica encantadora o que seja pero é raiz de iniquidade quer saber a última novidade? outro dia me falavam de um apóstolo nos Estados Unidos um homem tremendo não sei tremendo para quem mas é tremendo ele era um ex cientista um apóstolo de mais de 20 anos de ministério livros escritos blá 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 só que a última revelação deste homem ele descobriu que o diabo coloca chips se estão gravando o que estão gravando não vajam cortar está colocando chips nas pessoas o diabo supostamente a declaração deste apóstolo então as pessoas elas são possessas pelos demônios porque os demônios entram pelo chip chips que tem nas pessoas então Deus Deus deu uma grande revelação para ele como construir uma máquina para destruir esse chip assim tem o método de libertação dele é a máquina de chip adorar toda essa a máquina de chip adorar e você tem que perguntar como é que ministra a libertação bem, a pessoa vai tira toda a roupa você coloca numa cadeirinha e o homem passa a máquina para fazer a libertação o pior é que as pessoas muitas que estiveram conosco nossas filhas nossas fileiras agora elas estão ali fazendo esperando o seu turno para passar pela máquina como pode chegar o engano numa mente como pode ser que alguém que disse que algo era vermelho de pronto diga que é preto ou que é branco como a mente pode chegar nesses níveis massas inteiras grupos de libertadores profetas apóstoles pastores irmãos todos estão ali como pode chegar o engano a tal extremo há uma brecha na mente do homem quando o homem rejeita a luz Deus reprova a mente dele e a mente dele pode crer a estupidez mais grande porque Deus fechou a mente quando Deus fecha a mente de uma pessoa fecha até o coração dos intercessores por ela já não tem intercessão por essa pessoa essa mente está reprobada e Deus entrega as trevas estão aqui todavía estão aqui todavía que boa notícia que trouxe você tem que entender como está o mundo temos que entender o que nós vamos encontrar lá fora você vai encontrar pessoas que já passaram os límites de abuso de dor de catividade de sofrimento coisas extraordinárias porque não há límites no que as trevas fazem o que você precisa saber é que sua vida está curada alineada tão limpa e tão quebrantada diante de Deus que você reconhece sua incompetência no momento da libertação pero todavía tem fé suficiente para crer que o nome de Jesus e a sangue de Jesus Cristo é suficiente para limpar toda a maldade desfazer toda a obra do diabo e quebrar toda a maldição aleluia não há metodologia nova para a libertação é somente a maneira antiga nome e sangue nome e sangue sem santidade ninguém verá Deus não busque o novo na libertação é você ingressar nas coisas mais antigas o espírito da pureza o espírito da santidade o espírito quebrantado Deus não rejeitará te nutrirá de tanta unção tanta autoridade que mesmo na ignorância o seu poder fluirá aleluia o que está falando encontro novo no velho não há nada mais nada mais que acessar a fonte de Deus tão simples e tão antiga pelo único que é eficaz para livrarmos do engano do inimigo amanhã haverão muitas vozes muitas vozes muita doutrina tanta confusão tanta coisa dando volta para você aplique o nome do Senhor a sangue de Jesus e tema diante de Deus Deus livra meus caminhos Deus livra de uma forma simples uma e outra vez uma e outra vez simples e cada vez que você ore desse jeito Deus te encherá de revelação de discernimento Deus te dará tanta sabedoria que nenhuma semente de engano poderá entrar em você porque a luz que há em você vai confrontar as trevas vai confrontar os argumentos você não necessita uma titulação você discerne você fareja o que é das trevas e confronta reprende vence destrui aleluia isso que nós precisamos 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 de novo ser renovados nesse selo pela santidade do fogo de Deus reconhecer que que é sua presença é sua presença é sua presença aleluia aleluia é a presença que está em você que começa a consumir o pecado dentro de sua congregação sabe que quando você começa a descer a unção a presença do Espírito de Deus dentro da igreja a pessoa que tem pecado vai gritar vai queimar algo vai acontecer nela porque a santidade da casa será maior aleluia não importa se você ah que triste neste lugar chegou um pecador não interessa quantos pecadores chegam é a presença que está no lugar a que muda a que transforma essas vidas tomamos a ceia como se fosse igual eu tomei um guaraná mais um chimarrão mais mas quando está a santidade de Deus as pernas dos que estão em pecado nesse momento vai tremer a convicção virá sobre ele algo tem que descer nessa hora se não desce nessa medida é porque ainda não descobrimos o poder da sangue de Jesus aleluia outro dia na manhã segunda-feira uma pessoa ligou desculpe uma pessoa ligou estou mal por favor quero pedir perdão porque que aconteceu não consigo dormir toda noite por um lado estava esperando que saísse o sol não consigo dormir mais o que acontece não posso dormir sinto angústia há uma pressão no meu peito estou quase morrendo e por que estou em pecado quando eu tomei ontem a copa quando oraram por mim algo aconteceu algo entrou dentro de mim eu tenho que confessar o meu pecado porque estou morrendo tem que ver isso sobre a igreja tem que ver isso sobre a igreja você verá o avivamento dentro do Brasil quando os pastores começam a morrer na plataforma quando você vê os crentes se saem com as duas pernas pela frente perdoem irmãos pero precisamos que a nação seja transformada e a transformação virá quando a santidade de Deus volte ao púlpito a igreja a congregação a casa aleluia quando Deus esteja dando discernimento a igreja quando você olhe e veja o pecado veja a iniquidade e tenha autoridade aleluia já basta de homens de mulheres que estão pervertendo os caminhos do Senhor ensinando doutrina de Satanás o diabo não está no mundo está disciplinando doutrina mentira engano nas igrejas e precisamos de uma vez por todas que algo aconteça de cima tem que ser notório tem que ser sobrenatural é a única esperança que nós temos para nossas nações alguns ministros já passaram da confrontação já os Samuel não moram mais por eles já são independientes não tem autoridade não tem a quem se reportar já não tem intercessores são mega ultra querubins já não tem quem possa adverti-los não escutam homens já são quase messias precisamos que algo aconteça de verdade precisamos que algo aconteça sabe qual é o problema nós estamos pregando cada vez mais bonito pero com menos presença com menos confronto nossas igrejas sabem mais de liderazgo que da efetividade do mistério da sangue de Jesus estamos mais preocupados com a número logia cristal de números que qualidade de santidade não é quantos vão ao céu é quantos entram na igreja esse é o nosso problema mas precisamos mudar essa realidade e nos preocupar por as pessoas e empezar de ser Deus não é quantos entram na igreja é quantos que estão aqui entram verdadeiramente no reino dos céus não quero sangue inocente na igreja não quero naquele dia dar conta por aqueles dos quais eu não posso responder você precisa tratar alguém a um dois três quatro cinco agora a unção muda a unção de Deus nos muda mudou a Saúl mudou lá na frente a Saúlo Deus muda as pessoas a presença de Deus muda mudou o gadareno a unção do Espírito vem ela transforma as vidas das pessoas e isso acontece no meio de uma libertação no meio de uma administração a unção vem e transforma por isso nós todavía devemos seguir pregando libertação pregando sanidade pregando a cura alma temos que ministrar precisamos ser investidos desse poder que vem do Espírito a unção do alto aleluia um irmão que estava em uma igreja bastante numerosa e ele ia todo domingo pegava alguma menina moça para um hotel antes de ser montes a diferença não é um é muitos a diferença é que um dia ele entrou na mesma habitação na mesma rotina e quando foi cometer o pecado uma convicção caiu sobre ele ele disse eu recebi algo do Espírito nessa hora e voltou disse não posso cometer mais isto não posso cometer então eu falava quando você recebeu o Espírito Santo eu recebi o Espírito Santo na cama de um hotel quando ele veio e me trouxe convicção porque muitos anos estava na igreja mas na cama de um hotel veio algo sobre mim e me mudou em outra pessoa você entende? sem o Espírito Santo por mais liderazgo que haja por mais discipulado que haja só o Espírito de Deus pode mudar uma vida em um dia não há mais não há mais qual é o ênfase nosso? vamos libertar vamos curar e vamos dar a presença do Espírito Santo para que ela transforme para que ela liberte para que ela cura a pessoa você cheio do Espírito Santo você não vai contemplar a maldade da pessoa que está libertando a semelhança se transfere ao que seja 5% em cada administração então em 20 administração você tem 100% porque esse código torcido ele vai se escrever em seu coração em sua mente por isso você precisa estar tão cheio tão revestido do Espírito Santo que quando a pessoa vai soltando a presença que há em você consome esse pecado não entra no ouvido não fica no coração não entra nos olhos vai ser consumido aleluia pela presença do Espírito de Deus a unção do Espírito Santo vai destruir a iniquidade destruir a mente todas as coisas que estão ali ocultas só um som a presença a presença do fogo de Deus o fogo é antítese a oposição a luz das trevas o problema é que as trevas o abismo chama o outro as trevas a escuridão chama a outra escuridão o que está falando simples se você não está carregado do fogo da presença de Deus no momento da administração a debilidade que estava escondida dentro do seu coração vai se manifestar com a ideologia do pecado consumido todos nós rejeitamos determinados pecados a pergunta é você rejeita porque você está ungido ou você rejeita porque se identifica com a debilidade pergunte ao teu irmão quanto fogo tem em ti é a única esperança nossa a presença do Espírito de Deus a presença do Espírito de Deus o poder de um som 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 e Deus virá sobre você e serás mudado em outro homem o que te venha ao alcance da mão faça porque Deus está contigo Nabucodonosor tudo o que eu fiz com a minha mão tudo o que eu fiz com a minha mão caiu transformado em outro homem agora Saúl tudo o que ele fizesse com a sua mão estaria abençoado qual é a diferença o Espírito que está em você de que Espírito são é uma pergunta bíblica você tem que discernir qual é o Espírito que está em você qual é o Espírito que mora em mim fale qual é o Espírito que mora em mim o Espírito Santo aleluia é a presença de Deus a primeira característica que você sabe se está o Espírito de Deus em você ou não é quantidade de santidade a santidade não é uma ideologia não é um desejo do coração não é um esforço oh te logrei a santidade é um dom divino ela te investe ela te enche ela te transforma ela te muda em uma nova mulher em um novo homem com a imagem e a semelhança de Jesus Cristo quando você ministra uma pessoa debaixo da influência de Leviatã de Afrodita do Espírito que seja ele quer se traspassar mas não pode porque a luz que está em você ela vai consumir essa maldade aleluia aleluia não tem acesso diante de você não sabe o nome pero aqui tem santidade 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 santo 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 Senhor dos Ejércitos santidade no corpo na alma e no espírito a tripla santidade de Deus e se fechando cada uma de suas esferas quando você toque a mão da outra pessoa quando você coloque a mão na cabeça da outra pessoa quando você falha com ela aunque seu sotaque não seja o melhor sua linguagem não seja mais técnica mas o som que sai de você tem um espírito uma vibração de luz de verdade divina um poder criativo do universo a mesma voz o mesmo som que saiu da boca do Deus que criou os céus e a terra criará uma genética diferente nessa pessoa aleluia precisamos daquilo precisamos do básico a gente que ainda está fazendo libertação no antigo testamento antes da comunhão da copa da ceia a libertação da ceia ok bom deve ser outra coisa da ceia os discípulos experimentaram o poder e funcionava a libertação o nome do Senhor trazia a libertação algum caso isolado não conseguiram vencer mas eu lhe disse momento esperem o Espírito Santo depois já não há registro de que não podiam ministrar a libertação porque agora está um cheio da presença do Espírito de Deus você já bebeu da ceia do Senhor? então você não siga ministrando libertação pelo nome como se vivesse na antiga aliança você agora não ministra só porque conhece do nome do Senhor você agora caminha na presença do Senhor você pode libertar uma pessoa sem falar uma palavra somente por chegar perto dela por estar com ela ao que você fale do clima a pessoa vai ter que confessar o seu pecado você quebrará o coração dela porque a santidade que é em você vai comover ela para nós os mistérios não estão encobertos nós moramos em uma geração de luz vamos pedir que esse poder venha sobre nós que Deus nos limpe e nos santifique hoje temos muito para pelejar estes dias aqui temos muito para entrar na metodologia na forma talvez diferente de executar a libertação mas sabem de algo hoje tenho um convite para vocês vamos olhar dentro de nós vamos olhar bem no fundo do nosso coração e vamos procurar o que é que pode todavia ser ativado quais são os acessos às portas que o inimigo todavia tem inscrito em nosso coração e não queremos mais perder nenhum de vocês já perdemos suficientes apóstoles profetas pastores mestres irmãos irmãs libertadores intercessores já perdemos muitos não podemos não podemos dar nosso luxo de perder um só mais e por isso precisamos fechar as portas não pense que seus tantos anos de treinamento e sua experiência já te livram daquilo você precisa estar seguro que nenhuma força das trevas vai poder acessar dentro de vocês precisamos estar seguro daquilo que o Espírito Santo tenha o poder quando venha um som sobre nós ela vai nos mudar na semelhança se nós temos uma porta nas trevas cada vez que você chega em contato com as trevas você será mudado numa coisa estranha num monstro mas se você tem o Espírito de Deus que é santo a unção de Deus vai te transformar na imagem e semelhança de Jesus não tema as trevas mas admire a luz admire a verdade Jesus é a luz a única luz que veio ao mundo e nós temos que admirar Ele passar tanto com Ele tanto de sua presença Deus ter tanta intimidade com Deus não que Ele me revele profecia e ter tanta intimidade com Deus que Ele possa dizer-nos isto não me agrada filho demais são brinquedos são ferramentas que Deus nos dá para fazer aquilo deve ser feito mas nós precisamos estar seguros de poder abrir a nossa alma corpo espírito diante do mundo das trevas sabendo que diante de nós está Satanás e dizer Ele nada tem em mim vamos colocá-nos em pé e vamos orar nesta noite também glória a Deus bendito seja o nome de Jesus aleluia vamos orar ao Espírito Santo e pedir que algo aconteça hoje estou seguro que essa pessoa que nós ministramos que aparentemente demente da mente que voltou a ser curada e restaurada ela nunca imaginou que um dia ela estaria naquele estado há outros padrões outros tipos de ataduras de prisões que vem pero hoje estamos aqui para pedir ao Senhor que Ele nos mude em outras pessoas quando as pessoas vêm falar eu digo sabe uma coisa aqui tudo que há se você encontra algo de bom foi o Espírito Santo se você tira ele de Davi Rebojo tudo que fica não presta não há nada bom nenhuma coisa se você saca um som de você se você saca a presença do Espírito Santo fica fica só um ofício oco vazio uma mecânica de instrução faz esta pauta esta outra e esta outra por isso as libertações não são eficaz muitas vezes não perduram porque você não consegue enxergar a profundidade porque a treva não está no irmão está em nossos olhos mas quando somos mudados pela unção do Espírito Santo o que nunca tivemos o que nunca recebemos vem sobre nós tudo que fazemos prospera liberta cura sara as pessoas comece a orar diante de Deus agora nesta noite em nome de Jesus comece a falar com Deus diga a Deus venha por mim Jesus venha por mim agora Pai em nome de Jesus se você se sente estranho se você precisa de algo não se preocupe este é o seu dia esta é a hora você deve ser mudado algo deve ser trocado diante de você bendito seja o nome de Jesus abençoado seja seu nome Senhor desde que a unção venha e recorra diante de você o Espírito é o que escudrinha o coração do homem ele é quem escudrinha as tensões ele entra na profundidade do seu Espírito ele vai mostrar para você se há algo que deve ser confrontado se há algo que todavía deve ser renunciado se há algo que deve ser tirado e certamente não será algo haverá uma duas três coisas desde que a unção do Espírito comece a tirar Deus quer colocar a sua mão poderosa diante de você ele quer colocar dentro ele quer arrancar aquilo qualquer sombra qualquer trevas que haja ele quer te tirar de você em nome de Jesus comece agora pela unção do Espírito de Deus comece a orar o que você falou ao outro agora é sua hora é seu momento é seu tempo ninguém vai te olhar é você mesmo agora pai nesta hora em nome de Jesus de Nazaré eu oro por este povo por esta congregação pelo poder de tua palavra pela santidade de tua presença agora revelai-nos Deus revelai-nos Deus mostra-nos a tua face que venha o teu rostro sobre nós pai que em tanta glória em tanta luz agora em nome de Jesus de Nazaré eu começo a falar todo o Espírito das trevas agora em nome de Jesus comece a deixar comece a abandonar os corpos agora eu falo pela autoridade da sangue do Cordeiro agora mesmo nesta hora todo o Espírito de confusão Espírito de engano Espírito de apostasia Espírito de perversão Espírito de mentira de rebelião saia em nome de Jesus de Nazaré aí está um som sobre vocês a presença do Espírito vem sobre você é a sangue do Cordeiro pai que venha tua sangue que venha tua sangue sobre ele agora em nome de Jesus eu falo a todo acesso das trevas que esteja oculto na mente agora em nome de Jesus comece a libertar as mentes pai em nome de Jesus todo lastre da guerra todo o que fica das guerras das batalhas agora em nome de Jesus de Nazaré toda marca todo o assinamento todo o código que sai agora em nome de Jesus de Nazaré falo na mente agora em todo este lugar sejam libertos agora pela sangue de Jesus de Nazaré todo o pensamento estranho toda a tentação que não vem do céu tudo aquilo que perdura no dia na noite no ar no coração deles agora todo o desejo toda a emoção de engano em nome de Jesus seja repreendido agora pela sangue do cordeiro em nome de Jesus agora agora mesmo pai destrava a mente agora destrava a mente agora em nome de Jesus toda a mente atada toda a mente encadeada que se rompa agora que se quebre toda a mara toda a cadeia eu falo toda a venda mágica que foi colocada no sódio na emoção no sentimento toda a costura mágica comece a ser desvelada agora em nome de Jesus algo está acontecendo aí algo está acontecendo algo está acontecendo agora mesmo pai em nome de Jesus de Nazaré quebra agora rompe agora desamarra agora mesmo agora espírito Deus hoje pai este é o dia este é o dia este é o dia este é o dia destrói 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 agora em nome de Jesus de Nazaré deixe que a unção trabalhe dentro de você deixe que a unção comece a trabalhar deixe que a presença de Deus ela escudrinhe que ela vá no profundo no profundo em nome de Jesus em nome de Jesus agora mesmo pai pai eu falo toda a semente que é agora que se manifeste agora em nome de Jesus toda a semente errada toda a semente de engano agora agora se expulsa agora em nome de Jesus se expulsa agora saia do coração saia do coração adultério fornicação iniquidade com o nome que esteja saia agora em nome de Jesus em nome de Jesus chocarramassoia chiquiamassoia inveja cobiça avarícia em nome de Jesus solta o coração agora solta a mente agora todo espírito de falsa doutrina todo espírito mentiroso que engana as emoções que engana o sentimento agora saia agora toda a semente de rejeição toda a semente de sublevação de rebelião seja quebrada agora em nome de Jesus santifica Pai coloca o teu fogo sobre eles queima Pai em nome de Jesus queima 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 agora 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 Pai venha o teu fogo líquido recorre veia roça o tecido o DNA a genética toda a genética de Lilith toda a genética estranha seja queimada agora fogo líquido fogo líquido lá atrás fogo líquido fogo líquido todo está auditório Pai queima 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 preceza de Deus preceza de Deus comece a queimar agora comece a queimar agora Pai queima a escuridão enche todo o vácuo escuro todo o abismo seja cheio da luz e glória luz e glória lá atrás recebe fogo vivo fogo vivo fogo de Deus e sumaca na machoia e rabacatarama chamana macaya e brama macaya agora um som de Deus começa a potenciar potência potência um som potência de um som potência de um som que tudo que está em ti seja potenciado agora seja multiplicado por um por dois por três por quatro comece a ser multiplicado triplicado quadruplicado agora pela un som do Espírito vivo de Deus agora agora no mundo do Espírito estenda a sua mão estenda a sua mão comece a tocar e a profetizar área da sua vida área do seu ministério de comando de ordem de parte do eterno em nome de Jesus Pai prospera prospera o ataque de tua igreja prospera as palavras prospera a oração prospera as palavras dele prospera a visão agora prospera o coração dele em nome de Jesus Pai que em toda dimensão que entram essas mãos que tragam libertação que tragam libertação em esferas que nunca foram livres hoje sejam livres sejam livres Pai enche fogo fogo líquido fogo líquido nas mãos dos seus Espíritos não limitam som não limitam som leve 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 sua mão espiritual leve ela até Curitiba até Curitiba São Paulo todo o Estado de São Paulo norte e sul do país leve sua mão sobre sua casa e comece a ordenar em nome de Jesus sua família seja resgatada todo demônio todo espírito de opressão que vinha contra sua casa contra seus filhos suas filhas contra seu ministério filhos espirituais toda raiz de rebelião comece a queimar a mesma autoridade está em você você tem que ver veja veja no Espírito e leva fogo líquido Pai resgata os cativos resgata os cativos em nome de Jesus de Nazaré Pai que é um som da libertação que venha sobre ele comece a libertar as suas congregações todo espírito de adultério que está contra o ministério todo espírito de fornicação de roubo de confusão de divisão que sejam atingidos agora pela glória pela glória pela glória pela glória pela glória de tua presença fogo de visitação receba o fogo de tua visitação agora sobre você sobre você sobre você vem o Espírito Santo sobre você vem o Espírito a unção santa a unção santa a unção santa vem sobre você vem sobre você vem sobre você vem sobre você sua casa sua família agora Faça Espírito Faça Espírito Faça Espírito a vontade do Pai Seja feita a vontade do céu na terra Seja feita a vontade do céu na terra Agora mesmo, agora mesmo Curitiba, Porto Alegre Florianópolis Em nome de Jesus Cada estado, cada estado da nação Cada estado da nação, Pai Agora, agora, agora A vontade do céu no Brasil Seja feita Espírito Espírito de Deus Em nome de Jesus Muda Muda pela unção Muda pela unção do Espírito Em outro homem Em outra mulher Muda agora mesmo Muda agora mesmo Muda agora mesmo Receba mudança agora Receba mudança na visão Não se estreita a sua visão Receba mudança pelo Espírito Pelo Espírito Pai, eu reprendo toda Alma Animal Toda mente animal Que seja mudada Numa mente sobrenatural Na mente do Espírito Com a imagem e semelhança do Filho de Deus Pai, rejeitamos a mente natural Implantamos a mente do Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Está sobre ti O Espírito de Deus está movendo-se Poderosamente sobre a sua vida Algo está atingindo você Algo está cobrindo você Algo está investindo a sua vida Aleluia É a presença de Deus A santidade de Deus A glória de Deus Aleluia Ele é o Espírito que vem Serás mudado Serás mudada Está sendo mudado Não é isso mesmo É a presença de Deus É o fogo de Deus Aleluia Aleluia É isso o Espírito Santo Essa é a presença do Espírito de Deus Esse é o Espírito de Deus Esse é o Espírito de Deus Aleluia 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 No novo homem não há pecado Não há pecado Não há desejo de pecado É a mente de Deus É a mente pura É a mente santa de Deus Não há reprovação Estás aprovado 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 Procura apresentar-te Como obreiro Aprovado Estás aprovado Não estás reprovado Estás aprovado Pelo Espírito Santo Leva a tua igreja Pai Pai que tua igreja Cesse Senhor Que tua igreja Cesse a mudança Genuína Senhor Quando tu mudas Tu faz obras eternas Completa Espírito Santo A obra que tu começaste Que tua boa Agradável E perfeita A obra Seja feita neles Pai não restringe A tua medida Amplia a medida Amplia a medida Pela tua misericórdia Pela tua fidelidade Pela abundância De tua generosidade Abençoa o teu povo Nesta noite Seja abençoada Seja abençoado Homem Mulher Seja abençoado Pelo Espírito Santo Aleluia Eis bendito Eis abençoado Abençoado Abençoada Aleluia Houve um dia Que alguém quis amaldiçoar o povo Mas a maldição não podia vir Porque o povo estava postrado Adorando Era o dia em que Deus tinha marcado Para abençoá-lo Neste dia As trevas não virão sobre você As trevas não virão sobre você A maldição não chegará em tua casa Porque é esse dia da benção É esse dia da visitação É esse dia em que Deus te sim É de alegria Aleluia 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 Sim Espírito Obrigado Espírito Santo Pai que nos próximos dias Teu fogo aumente Senhor Que seja tanto fogo De sua visitação Senhor que aprendamos a libertar no meio de Tua presença Senhor Pai que as palavras sobrem que não sejam necessárias as palavras Senhor dá-nos o sonido o som das chamas de fogo dá-nos Senhor a fumaça de Tua presença traz sobre nós nesses dias de visitação o fogo e a glória Tua Pai não queremos ver uma coluna de fogo Pai nós queremos arder como tochas vivas Senhor para que Tua presença para que Tua presença esteja sobre nós acenda agora neste dia seja incendiada a Tua presença em nós em nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado Pai Obrigado Jesus Obrigado Pai Vamos sentar um pouquinho Vimos um gostinho Deus tem muito mais Muito, muito, muito mais Amém irmãos Todas aquelas histórias que ele estava contando são histórias muito semelhantes que nós enfrentamos como sinal de apostasia endurecimento do coração são dos líderes da igreja não é verdade? Agora vamos voltar ao princípio fundamento não é verdade? E o poder do Espírito Santo tem que ser renovado nas nossas vidas Amém? Senão daqui a pouco alguém vai começar a inventar outro chip, né? Chega de invenções mas que voltemos à pureza da revelação da fé Amém?